Música Olá pessoal, iPhone Apps Brasil Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, no vídeo de hoje Eu já estou preparando aqui minhas coisas pra viagem E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês Porque eu tinha anotado aqui no meu celular E eu vou aproveitar pra lembrar pra vocês Bom, como vocês sabem Eu vou pros Estados Unidos agora no final do ano No começo do ano, no caso, no final do mês Porque um é próximo do outro Mas eu vou pros Estados Unidos agora no final do ano E eu acabei de bater no microfone E eu vou pros Estados Unidos aqui no final do ano No dia 2 de janeiro E aí eu fiquei pensando Não, eu até gosto um pouquinho dos inscritos Eles são legais Dão like às vezes Comentam É, acho que eles merecem um presente Então, nesse vídeo eu vou fazer duas perguntas pra vocês E eu quero que vocês respondam nos comentários, tá? Por favor, quem estiver vendo esse vídeo respondam Bom, a primeira é Vocês vão escolher a cor do meu iPhone Bom, eu tô usando esse iPhone 4S aqui No caso, esse é o iPhone que eu gravo a maioria dos vídeos Tá aqui E eu vou comprar um iPhone 6 Então, eu quero que vocês, vocês vão escolher a cor do iPhone Bom, nos comentários terão todas as cores do iPhone E vocês vão dar like na cor que você quiser, entendeu? É, vai ter lá Space Gray ou Gold Aí você dá like no comentário No meu comentário que tiver a cor, né? E a segunda pergunta Depois que você já tiver dado like na cor que você quer o meu iPhone Vai ser a cor do... A cor que tiver mais like eu vou comprar Não tem jeito Não... Só se não tiver na loja, né? Mas, enfim E a segunda coisa é O que vocês querem de presente? Bom, é... Claro, não adianta me pedir um iPhone 6 Plus 128 GB Gold É... Com uma capa de diamante Porque não vai dar pra eu trazer, né? Mas, é... Escolha um presente que dê pra eu trazer Sei lá, uma lente fichar Ou um case pra tal iPhone iPhone 6, iPhone... Sei lá Então, é assim Um, deixa um comentário E se você que gostou da ideia da outra pessoa que deixou o comentário Quiser também Dá um like no comentário dessa outra pessoa Desse outro inscrito Que aí você pode escolher Então, é isso aí O sorteio Vai ser um sorteio, tá? O que você pedir Que tiver mais like Eu vou comprar lá E o iPhone Da cor que vocês escolheram Eu vou comprar também Então, essas duas coisas, né? A cor do meu iPhone E o presente Vocês escolhem Claro, não vou trazer um iPhone 6 Plus 100 e 200 bilhões de gigas Mas, é isso aí Então, escolham Deem like nos comentários E a gente se vê Quando eu voltar aos Estados Unidos Trago as coisas pra vocês E envio Assim que o sorteio for realizado Pronto Se não tem E você recebe aí na sua casa Então, eu vou estar indo dia 2 E volto dia 16, né? Então, são quase 15 dias E eu vou tentar 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 gravar algo pra vocês Mas, eu não sei se eu vou estar postando lá Acho que eu vou esperar pra chegar aqui Editar tudo direitinho Fazer meio que um vlog diário Eu vou tentar gravar lá Porque eu não sei o dia que eu vou comprar o iPhone Eu vou pra uma loja lá No dia No primeiro dia No caso, no dia 2 E aí, essa loja vende iPhone Mas, caso não tenha Caso... não sei, né? Pode acontecer algo Se eu conseguir comprar o iPhone no dia 2 Que é o primeiro dia que eu vou chegar lá Eu gravo Se não Não tem como Porque depois do dia 2 Eu só vou na loja Qualmart Essas lojas assim Lá pro final Que no caso é dia 14 Ou 15 Não sei exatamente o dia Mas aí, é um dia bem depois no final Então, eu já voltei passado todos os dias Já voltei em quase todos os parques Então, não vai ter o que eu gravar, né? Se eu for pra gravar Tô aqui na loja Acabei de comprar o iPhone, né? Então, não tem porquê Mas, foi isso aí, então Era tudo isso que eu queria falar hoje pra vocês mesmo E, então, não esqueçam mesmo Não esqueçam Deem like nos comentários Se vocês queiram a cor do iPhone E deixem um comentário Dizendo o que você quer ganhar Sei lá Um case pra um dispositivo aí iPhone 6 Ah, não sei o que escolhe Não sei Deem ideias Eu sei que vocês são criativos Pode ser alguma Não sei, realmente Não sei o que é Eu não tô com muita ideia aqui Eu tinha anotado aqui nas notas do meu celular Pra lembrar das lentes e do case, né? Case pra qualquer dispositivo E aí, foi o que veio à minha cabeça agora Mas, se vocês tiverem ideia Deixa aí nos comentários também Que a gente pode dar uma olhada Então, foi isso aí mesmo Vlogzinho aqui Mas, é importante E já, depois desse aqui Eu vou estar gravando outros vídeos Tutoriais mesmo aí Como vocês são acostumados aí no canal E aí, vocês dão uma olhada lá Então, deixa o like nesse vídeo Eu agradeço a todos vocês Se não esqueçam do canal Se você tá chegando agora Seja bem-vindo E é isso aí Então, é foi no Brasil Até a próxima Tchau! É, não errei essa vez Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON